Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-t Bateras diferentes aqui, beleza? E hoje, não me venha com Chorumelas, tá? Por que que você Botou ele na casa grande? Primeiramente, ele já está Em dois vídeos aqui no canal, um Uma análise isolada dele, que tá aqui No card, e outra uma análise dele Com o Joey Jordison, com o Tobines Com o Krim, já tem muita loizada Aqui, e pô, além desses dois caras É, nunca terem passado pelo Pelo canal, né, porque são dois bateras Que já não estão mais no Sepultura Sacou? A Equipe Do bagulho? Então vamos Analisar a performance desses dois Monstruosos, tá? O Jean E o Igor Cavalera Tocando Your Fucking Territory Só que antes Antes, esse Territory aqui, ó, é nosso Então você tem que se inscrever Você tem que deixar um likezada Você tem que, porra, ativar o sininho Por que você tem que? Porque, porra, se você tá aqui, porque você gosta de bateria Se você gosta de bateria, esse aqui é o canal Pra você, beleza? Oh, caralho! Meu amigo! Bicho, bicho, olha só Eu já vi batera Tocando rápido Ao vivo, mas Virou outra música, completamente diferente Caceta, cara Primeiramente Já faltou o tomzinho, né? Tom, tom! E... Levou mais tempo nessa virada de caixa Do que é no original Porra Caralho! Caralho! Loucura, hein? Maluquice! Vou nem falar nada Eu já sabia Porra Eu... Eu tenho uma tatuagem de sepultura, né, galera? Eu sei que, porra O Igor tem essa tendência De tocar as músicas mais rápidas ao vivo Beleza, mas Tá surreal, bicho! Então, já Tá mais rápido do que o original Um pouquinho Mas não tanto quanto Aquela ignorância do Igor E outra coisa Tem um... Um... Um rulo aqui Que é uma das características Marcantes do território Que, às vezes, eu não vejo todo mundo fazendo Que é Tugu-tiku-tuku-tá Tugu-tiku-tuku-tá Tugu-tiku-tuku-pá Tugu-tuku-tuku-tuku-pá Sacou? Tugu-tugu-tiku-tuku-tuku-tá Não é só o Tugu-tuku-tuku-tá É Tugu-tuku-tuku-tuku-tá E ele mandou muito bem Ó Viu? Ó Bicho Viu? 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 Vou nem falar nada Você vê que Ele é um Ele é Ele é um rinoceronte, cara Ele é um touro Ele é um búfalo Tocando bateria Então, tipo assim Não tem tanta Técnica, meu irmão É destruição do planeta Do começo ao fim Então você vê que ele tá usando Completamente a perna ali Ó Foda-se Vão embora Olha só Caralho Rápido De novo Bicho Vai virar Já virou outra música Totalmente diferente Mas olha a perna dele, velho Esse baixista Esse baixista Esse baixista tá tocando Stone Saur Acabei de reconhecê-lo aqui Tá disfarçado Mas eu reconheci Eu acho Comenta aqui Esse baixista aí que tocou no Cavaleira Conspiracy Nesse show aí Se você sabe quem é É o mesmo que tá tocando Stone Saur Olha a perna dele, velho Que ódio Que chama Na raiva Não quero saber de nada Ah, olha que legal Rapaz Por muito tempo Eu quis muito Uma estante de chimbal remoto Dessa aí, tá Isso é muito prático Muito prático Muito prático, pô Olha só Esse chimbalzado aqui dele Como é que tá preso, ó E provavelmente Tem um cabo de aço Que liga No pedal Entendeu Não é só um chimbal remoto É Duro, né Numa mesma regulagem Ele tem como fazer O efeito de pedal E provavelmente tá ligado Com cabo de aço Vamos ver isso mais pra frente Depois Eu acho Irmão Muito rápido, velho Ó Caceta Que isso, bicho Olha só a diferença, porra Ó E você vê como é que o Jean Preenche nas ghosts, cara Ó Ghostizada rolando Cara Outra característica Super marcante De território Que eu vejo muita gente Passar despercebido Sacou? O primeiro é flan Tá vendo? Não é um flan Existe uma diferença Entre o flan Da caixa E essas outras duas Que chega a ser quase Quase duas fusas Porque não é um flan Escuta bem Ó Flan Duas fusas Tem uma distância Maior entre elas Que descaracteriza o flan Ó Viu? Taca Pegou a visão Bicho Muita ghost note Muita Ele preenche bem com ghost note Natural O Igor já não tem É porrada seca Opa Deu uma cortadinha Antes Porque Será? Rapaz A perninha Deu uma chorada Aí Jean E outra coisa Além de não fazer ghost note Igor Cavaleiro Ainda descansa A mão esquerda Na coxa Ó Ele tá tocando Shaina Eu acho que essa parte É no crash Uma outra coisa Também interessante De observar É o setup Do Igor Né cara É maluquice Esse setup dele Nossa Esse riff No original Como é que tá aqui Surreal Olha só Ghost Tatatupá Tatatupá Viu? É no crash Não estou dizendo Que o Jean Só por ele estar tocando No crash Tá certo Não Mas é porque Eu tenho a referência Da original E eu acho que a original Essa parte é no crash Opa Nessa parte aí Tem um Tum 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 E outra Você vê que o ride Dele tá com muito swing Vamos ver o Igor Toda vez que coloco o Igor Eu fico maluco Porque a velocidade dele Tá muito discrepante Meu parceiro Oi Tum 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 Tita E Deu uma pausinha Pra cá Cã Ó Viu Tum Caralho Mesmo Nessa velocidade Ele mandou Hein Ó Ó Ó O que que eu falei com vocês Pega aqui Olha aqui ó Veja o meu mouse Olha o cabo de aço Saindo da máquina De hi-hat remoto Passando aqui Pelo surdo E vindo até Essa parada aqui Ó Parece um foguete Do Jeff Bezos Aqui Que é justamente O pedal Dessa máquina De chimbal Remota Cara Isso dá possibilidades Tão absurdas Quem usa muito Isso também é o Manguine Cara Você olha lá O hi-hatzinho dele Lá em cima E o hi-hat está Ó Que isso Bruxaria Essa maquinazinha aí Ó Cara Eu vou ter que falar isso Tá Mas Sinceramente Todo respeito Não é território Esse riff Tá muito foda Ele é muito foda Descaracterizou Completamente Completamente Maneiro Massa Ó Como é que funciona melhor Tá vendo? As gostizadas Por que Arthur Que não funciona? Por que? Só porque é o Igor Você tem o conceito Pera conceito contra o Igor Não Olha só A música Quando ela é composta Ela é concebida Para ser tocada Num BPM Num andamento Certo? Quase sempre O riff Ele vem acompanhado De um beat De um andamento Que faz com que ele funcione Às vezes Você vê um produtor Fala Não Faz um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais lento Mas a partir do momento Que gravou A concepção Foi feita naquele andamento Quando você toca Uma música Que aqui tá Sei lá Dez beats na frente Descaracterizou Completamente Tá ruim? Não tá ruim Esse é o ponto Não está ruim Mas descaracterizou E isso não dá pra negar Me desculpe Olha Olha Como é que você faz isso Comigo Jeanzinho Que flanzinho bonito Você acabou de fazer Para nós Cara Plata Plata Que isso Plata Plata Hum Sensacional Cara O Jean Tem muito Bom gosto Isso É surreal Cara Tudo que ele toca É muito bom Cara Veio o Ego Kill Talent Vamos ver de novo Cara Vamos ver de novo Puta Que plata Plata Que isso Cara Olha Que bom gosto Cara Que bom gosto Que bom gosto Que bom gosto Olha Eu não vou canto de narizada Porque é muito engraçado Tá maneiro galera Esse é o ponto Tá maneiro pra caralho Caralho Muito foda Porra galera Eu tô Antes que você venha aqui Tá muito foda Não tá ruim não Tá descaracterizado Mas tá foda Olha só que maneiro Viu Viu Energia Ó Vontade de brigar com os outros Ah Ah Igor Acontece Acontece Foi na melhor Das intenções Ah Caralho Vamos entender O que que houve aqui Foi baqueta Caralho Ele desceu a mão Um pouco antes Isso fez com que a mão esquerda Pegasse no aro Viu Tem um aro antes É muito impressionante A diferença De velocidade Também não tem essa frase Não Outro Da cabeça Rapaz Essa é a hora Que abre um buraco No chão Sai fogo O senhor embanha Todo mundo Todo mundo Essa parte É o mundo Sendo engolido Vai Vai Solta 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 Venha Vai Caralho Eca Rapaz Me empolguei Tanto Que bicho Até passou Despercebido Essa janzada Que ele deu Olha Não sei se combinou Não acho que aí era o lugar de colocar isso Eu não acho De novo Aquele mesmo flan Paga do cutucum Acaba logo com isso Acaba Acaba com isso Dois Três Quatro É Oh caralho Ele toca com tanto ódio Que ele chega a levantar do banco Mané E isso é uma cara Outra característica do Igor Ele faz Muitas Coisas Com a mão direita Conduzindo ali Só ela frenética Tipo isso Muito foda Galera Essa foi a análise de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Sugado alguma informação Lembrando Não esquece de se inscrever Não saia sem isso Sem deixar um like Isso é muitíssimo importante Para canais como o meu Beleza? Então é isso galera A gente se vê semana que vem Um beijo Tchau Tchau